Oi, gente! Eu sou a Aninha. E eu sou a Mami. E hoje, o que que a gente tá fazendo? Come X Bob! Come X Bob! Então, no último, nós tínhamos que salvar a namorada do Homem das Cavernas, certo? Sim, ela salvou ele. Agora falta ele salvar ela. E agora nós vamos com ele. Então, ó, bora pro start? Bora, gente! É o momento. Estamos começando agora, ó. Ele tem que encontrar a casa dele. Ai, meu Deus! Ele encontrou um tigre no caminho! Um tigre! A gente joga uma madeira nele ou um spray? Eu acho que é um spray, porque pode ser spray de... Porque tudo é nisso. É mais estranho que tem a escolha. Toda escolha é estranha. Ai! O zóio dele! Se fosse de verdade, eu pegaria um pau pra bater o papá. Ele amou! E agora? Tá chovendo! E agora? Ele não pode se molhar, vai sair a sujeira dele. O secador? Guardar chuva. Porque quando foi a menina... Nossa, ele chegou a ficar roxo de frio. Ih, deu certo! Esse foi até normal. É, essa escolha tá certa. É. Ih, fomos pra cima. Ele achou a casa! Uuuu! Uuuu! Oh! O que aconteceu? Não sei. Será que ele vai achar a namorada dele agora? Não sei, nome. Ó! Ó, Scooby! Dança, dança! Dança, gatinho! Dança! Vai! Opa, tá... Não, opa, nada não. Tá doida? Bora pro jogo! Ih, level 2! Start! Ele quer comer! Ele quer comer, hein? Que isso? Ih, ele quer pegar aquele cervo! Lá atrás tem um cervo. Ele vai jogar uma pedra nele? Ele vai jogar a corda, né? É, a corda, mas nada a ver. Ele vai laçar ele. Será que vai dar certo? Laçar, daí ele vai... Deu certo! É, daí depois... Boa! Ele conseguiu um pedaço de carne. Tu viu o que ele guardou no bolso? Não, guardou na bunda. Na bunda? Agora ele tem que fazer fogo. Ih, ele vai assar a carne. Com isqueiro ou... Eu acho que esse. Esse aqui que solta muito fogo, né? É. Na verdade, eu não sei. Ih, queimou a carne. Não era não. Ele ficou chateado! Joião dele! Cruze! Ai, vamos lá, de novo. É um laço. Então, enquanto isso, a gente vai aproveitar e mandar um beijo para o Luiz e para o Ian, que é o irmãozinho do Luiz, que estão sempre ligadinhos no canal NIMPB. Um beijo para o Luiz e o Ian. Um beijo! E um beijo também para a mamãe Marta e a filhinha Mariana, que estão sempre ligadinhos no nosso canal. Obrigada pelo carinho de vocês! Obrigada! Obrigada! Dança, dança, dança gatinho! Dança, dança, dança gatinho! Vai! Caralho, eu sou desgonçado! Bora! Bora! E agora? O que será que vai ter? Ih, tem três missões agora! Ai, ai, ai! Ih! O que aconteceu? Ih, ele caiu no banheiro! Ai, que nojo! Gente! Roubaram o papel higiênico! Eu acho que eu... Agora, eu acho que ele vai com o balão. Ele vai subir e vai pegar. Não, mas daí vai estourar o balão! Tá, tu acha que é com o Bulldog? Sei lá como se chama isso. Estilingue! Estilingue! Bulldog! Ah, viu? Eu falei que era o balão! Você bateu na cara dele? Tem que ser sempre o sem noção. É sempre o mais nada a ver. Se você escolher a coisa sem noção da opção... Ó, ih! Deu uma dor de barriga. Ih, ele fez um pum! Escutou? Ele coçou a bunda. E aí, ó, viu? Ó, aí ele vai pegar o balão, ele vai voar e vai conseguir pegar o papel desse dinossauro. Não, mas nos outros eu sempre viço. Ó! Que isso! Ai, que legal! Parece um balão, não parece ele. Ele é mais colorido. Ih, o jacaré! O jacaré! Ah, ele vai expulsar o jacaré, daí pode fazer o... Acho que com isso. Com isso? Mas sem noção, né? Mas daí o jac... Não! Ui! Tá difícil, hein? Eu sei aquele que ele ia bater na cabeça, daí o jacaré ia... Desmaiar, né? É! Eu achei mesmo. Então, vamos lá. O jacaré desmaia, não. Ele ia atrás do homem. Ah, o jacaré ia sair correndo! É, porque jacaré não é tão fácil assim. Entendi, ó. Vamos agora encher o balão, que a gente já sabe. É, gente. O mais sem noção. Gente, o que é isso? Ainda se fosse um jogo de lógica mesmo, a gente ia conseguir acertar, né? Esse nome devia ser Jogo Sem Noção. É, verdade. Comics Bob Sem Noção. É uma coisa. Mas só que é divertido, né? A gente dá risada. Que amarrou a boca. Nada a ver. Nada a ver. Jogou! Porque daí, senão, ele podia levantar do poço e bater com a... Ih, agora a ovelha tá aqui, que ele vai dar um susto na ovelha, né? É, um susto pra ela sair correndo. Ih! Tá aqui. Que isso, gente? Ele vai tosar a ovelha? É, daí dá certo? Ah, daí eu acho que ela entrou dentro da pivada. Será que daí ele vai fazer o número dois em cima dela? Ah, não sei, né? Que isso! Vai lá, agora tem que salvar o papel higiênico. Salva o papel higiênico. Não sei porquê, né? Ele é só pegar uma folha de uma árvore. Vai, ó. Última tentativa, se a gente não passar dessa fase, se não passar, morre, entendeu? Como assim, morre? Morre, daí acaba o jogo. Ah, como é que você sabe? Eu tô dizendo. Uma coisa dentro da regra aí, ó. Galera, lembra aí de deixar o seu like. E se inscrever no canal, lembrar que é tosar. É, tem que tosar agora. Vamos tosar a ovelha. E ativar o sininho das notificações. Ah, que bonita ela tá mudando o que eu sei, sutiã. Sutiã? Ah, eu não vi sutiã. Ó, dança, 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 gatinho. Dança, dança. Bora pro último completo. Ah, foi pra ela. Ah, aí, ó, gorda. Ah, agora... Gorda não, né? Ah, esse tá fácil. Ela vai dar... Água. Água pra... O legal é que eles tiram tudo da bunda. É, tiram tudo da bunda. Será que eles guardam lá no buraquinho do bumbum? Cruz? Tipo, daí ela ia sentar no chão. Quando ela levantasse... Ai, meu Deus! Ela tá vendo o Jason! Olha lá o Jason! É uma escova de cabelo. Ah, sério? Aham. É porque ela tá se sentindo horrorosa. É mesmo. Ela é um pouco horrorosa, né? Não, acho que ela é bem bonita. Só sem noção essa calcinha aí que vai até as... É, né? De ter um rabo. Ih, ficou de noite! Vai chover! É... É esse daqui, ó. Atendeu o telefone? A mão vai vir e puxar ela. Lembra? Não! Meu Deus, que eu acho que ela vai levar um choque. Ela vai morrer. Não, 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 não. Ah! Ah! Ai, Aninha! Eu te falei que era... Bora pra mais uma com ela? Bora! Ih, agora? Eu lembro qual é. Qual é? A pedra. Parece uma chave. Não, calma. Ah, tá. Tem que aparecer aqui embaixo. É, tem que aparecer. Sai daí! Te prenderam, moleque! Espera aí. Ih, não é? Eu acho que é esse aqui. Esse? É. Não, não é esse. É esse aqui. É o serrote. É o serrote. Aê, acertamos! Uhul! Ó, ela fica toda se achando próximo. Porque eu lembro que aquele outro só caiu no chão. Ih, olha lá, olha lá. Tá vendo que ele tá passando? Agora a gente puxa a corda, né? É a corda. É a corda porque vai subir ele. Gente, eu me lembro de todo. Eu me lembro do que aconteceu um vídeo que foi anos atrás. Anos atrás. Que a gente ama fazer. A gente se diverte. E agora? Ih, agora... Ela vai virar um ratinho, né? É o ratinho. Que ela vai entrar na caverna, eu acho. É. Não, ela pôs um... Será que o monstro vai sair correndo? Não tinha nada. Então ela foi atrás. Boa! Vencemos! Uhul! Então, galera, se vocês gostaram desse episódio de Comit Pop, Já deixa o seu like ao pra ficar legal. Deixa o seu like ao pra ficar legal. Um beijo pra mamãe. Um beijo pra mamãe. Tchau, tchau. Tchau.